Gente, sem enrolação, vamos fazer aqui o evento sazonal de inverno, finalmente a gente vai poder pegar o Disco hoje, né? Deixa eu ver o que temos aqui na loja do Forza Tom, né? Vamos ver aqui... Olha! Apolo, cara! Nossa, mano, esse aqui... Olha, esse aqui é legal também, pra quem não tem, esse carro tem muita manobra, mano, muito bom. Eu não vou pegar porque eu já tenho, né? Mas é esse carrinho que é bom. Eu tenho 3 mil pontos, né? Eu vou guardar meus pontos, eu não gasto à toa, né? Cara, eu vou pegar esses três carros aqui, ó. Vou pegar o Disco, vou pegar o Velociraptor e o Porsche. Pra mim, são as coisas mais importantes que tem aqui o restante, pra mim não tem nada de interessante. Principalmente aqui, eu não gosto desse Volkswagen e eu já tenho esse Toyota, né? Então, mano, eu vou fazer aqui pra me pegar... Primeiramente, eu vou pegar o Velociraptor, vamos ver aqui que evento a gente tem que fazer. Vamos entrar aqui nesse evento aqui. Tomara que eu tenha a configuração de tunagem, né? Classe A eu devo ter. Tá pronto para entrar no campeonato deste inverno? Um, dois, três. O que eu tô falando, é claro que tá! Tem esse colorado, tem a Ranger, Raptor, tem o X-Class, tem um Rebel aqui que tá... Ah, esse Rebel aqui que o Brás quer que eu mostre a tunagem? Ah, depois eu mostro, então. Aqui não tem segredo não, cara. O que vocês quiserem ver aí, nós mostram. Eu vou com a Raptor aqui, ó. Peraí que eu vou responder, gente. Eu não consigo correr sem responder. Não, eu não... É, eu não consigo correr e responder o chat ao mesmo tempo. Olha eu achando que é corrida fantasma. Calma, cara. Calma, cara. Bora, gente. Fazer isso aqui. Vamos pegar logo esse disco aí pra gente ver de qual que é. Ixi, quase que eu perco o check. Cross-Counter eu perco mesmo. Na hora que eu passar aqui, né, o pessoal, vou tentar ir devagar pra mim... Nossa Senhora. Não correr o risco de perder, né. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Subindo a ladeira. Gente, eu acho que eu vou comprar um ODIPAR ali. Eu achei 700ml de ODIPAR por 90 pila. O que vocês acham? Tá caro ou tá barato? Red Label também, 90 pila. Agora eu respondo aí, viu, gente. Fazer uma vaca, né, com o meu irmão. Pera aí, Rock. Nossa, é bonito, né, velho, o gráfico. O que não tem de FPS no Xbox Fat tem de gráfico, né. O gráfico é muito bom. Nossa. Semana que vem... A gente tá... É, esse aqui é o evento de inverno, né. Então, semana que vem... Já vai anunciar um novo evento sazonal, né. Bacana. Esse jogo, ele vive dando carro de graça pra gente, né. Isso é muito bom. Ué. Disco é horrível na chuva. Ah, ixi. Ó. Zerou aqui, hein. Show de bola. Ganhamos a Velociraptor. Mano, vamos pegar aqui o Porsche. Vamos deixar o outro ali por último, tá. Corrida classe A, vamos lá. Vamos entrar aqui no evento aqui, gente. É corrida de rua, né. Um, dois, três. Um, dois, três. Ó, deixa eu ver favoritos aqui. Tem dois carros, hein. Tem o BRZ. Tem o S2000. Eu vou de S2000. A gente... Eu vou tentar fazer a tunagem do disco, que ele atinge lá os... Os quinhentão, né. Botar o bicho pra bater os quinhentão lá. Sai da frente. Esse carrinho aqui é bom de manobra, viu. Ele só não é muito bom de aceleração, mas ele é tipo o Paganizondas, sim, que na classe S1. Depois que o bichão embala, vai embora. Gente, o meu computador tá aqui ainda pra mandar pra Tera. A mulher mandou um formulário pra me preencher, né. Aí me ignorou hoje, né. Com certeza vai ficar óbvio, né. Segunda-feira, o cara vem buscar, né. Aí eles disseram... Falou pra mim, ó. Se o problema não for grave, é 15 dias você tá com o seu computador. A transportadora é bem rápida. Ela pega... Caras... Corrida de rua, né. Só pra você ter ideia... Valeu, meu querido. Só pra você ter ideia, a transportadora... Quando o computador saiu da Tera... Mano, 4 dias pra chegar em Goiânia. Eu fiquei de cara. Braspress. Mas aí teve esse problema, né. Que o computador não ligou e... O pessoal lá falou que pode ser... Que saiu processado do lugar, né. Mas eu levei na assistência e o cara falou... Não, a placa-mãe não funciona. Então, vai tá aquela coisa, né. Será que a Tera... Analisou mesmo todos os componentes e mandou funcionando e a transportadora estragou? Mano, não veio certificado de testes. Isso aí não entra em minha cabeça. Eu vou fazer de novo o unboxing depois que ele chegar de novo. Eu tenho certeza que vai tá o... O comprovante de testes. Certeza. Oi, Tonado. Beleza? Só um minutinho. Show de bola. Concluímos. Porsche. Gente, vamos fazer o evento do Jesco. Aqui, ó. S2. Glória. Eu sabia, gente. Desculpa, né. Mas os carros que estão vindo é tudo mancucá. Vamos entrar aqui no evento aqui do... Da Koenigsegg. Tem muita gente vindo para assistir a temporada de inverno, sabia? Faça um show pra eles. Ó, gente. Tem um CCGT pra gente fazer esse evento. Enquanto tem um CCGT, eu vou lembrar de fazer outro carro, porque muita gente não tem um CCGT, né. Então eu vou ver aqui se eu faço o One, tá. O One, o One é caro. Beleza? Vamos lá. Vamos com o CCGT. Melhor Koenigsegg da S2 é esse aqui, ó. Não tem outro. O resto... Deixa eu ver qual que presta. Não, o resto tem os da classe S1, né. Tem o CC8S, CCX, são bons na S1. Agora na S2, o único, assim, competitivo, ganhar corrida, é esse aqui. Nem o Jesco vai conseguir bater o nível desse carro aqui. Nem o Jesco. Não tem como. Esse carro aqui, ele tá no... No ranking... Esse carro aqui, eu acho que ele tá no top 10 da classe S2 aí. É, de todas as pistas. Top 10. Se não tiver, no top 1, né. Porque esse carro aqui é... Violento, né. Muito obrigado aí pela presença, por... É... Dar aquela força aí, viu, meu querido. Tamo junto aí. É... Feliz ano novo aí pra todo mundo aí. Pra você também, família, todo mundo aí, gente. Tamo junto, viu. Ano que vem. Muita saúde, paz, dinheiro. Mega Sena eu já ganhei, viu. Se eu sumir aí um tempo aí, você já... Ixi, nunca levou, ó. É mesmo. Esse carro aqui é bom demais, cara. Violento, violento. Ai, 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 é... Muca, o que é gen na loja Fusetom? Ah, o que tem? Mano, o Sagaz, o Apolo. Olha, concluímos. Concluímos. Concluímos aqui o evento. Ganhamos o carro nerfado, né. Ah, Muca, é nerfado? É, infelizmente é. Só pra essa tração traseira. Completamos 50% do evento ainda. Show de bola, cara. Ah, é o... É o backstage, né. Mais um ponto do backstage, né. Beleza, galera. Pra mim, o evento sazonal aqui se resume a isso, né. São os melhores carros. O restante aqui eu não vi nada de interessante. Esse Toyota aqui a gente encontra no leilão. Esse Volkswagen aqui... O carro é bonitão, hein, gente. Nossa, caraca, velho. Só na fibra do carro. Eita, lasque. Olha isso. Olha essa engenharia. Eu não gostei porque... Eu compraria se eu ganhasse na Mega, assim. Mas eu não gostei por causa do porta-malas, né. Eu achei muito... Eu acho que faltou espaço no porta-malas. É... Eu prefiro um Porsche, um 918. É, nós vamos ter que fazer uma análise aqui pra gente ver pra que vai servir esse carro aqui. Porque... Corrida... Eu acho que esse carro aqui é um carro legal pra correr em Golias. Tá? Pra brincar um pouco lá em Golias. Mas... Pra corrida normal, pode ser. Pode até levar pro modo online. Mas o CCGT vai atropelar esse carro aqui. O CCGT, Apolo, vai atropelar esse carro aqui. Não vai dar, não. Não vai dar... Obrigado.